Oi pessoal, esse trabalho foi desenvolvido por mim, Letícia, e pelo Gabriel. E nesse vídeo vamos falar sobre o CRISPR e o CAS, presente e futuro na engenharia genética. Antes de mais nada, você já ouviu falar de engenharia genética? Sim ou não? Saber definir isso é o primeiro passo para entender como a tecnologia explicada aqui pode ajudar e muito no presente e futuro. Esse conceito, que pode ser uma área de estudo e trabalho, designa também diversas técnicas de manipulação gênica e tem lugar de destaque na medicina e no setor agropecuário, usufruindo de mecanismos do DNA, seja ele humano ou não, para tecnologias como da edição genética. Edição genética? Sim, exatamente isso. E falando nisso, é aí que o CRISPR entra. CRISPR nada mais é que uma sigla. Um acróstico, talvez? Sim, sim, parecido com aquele que você fazia quando mais jovem com o nome de alguém que queria elogiar, ou nem tanto, sabe? Enfim, voltando ao assunto, CRISPR é a sigla para a versão em inglês de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. Ei, espera aí, não sai do vídeo não. Antes de mais nada, aqui quem fala agora é o Gabriel. E tá, eu sei. Nesse momento você deve estar se perguntando por que pesquisador tem mania de dar esses nomes difíceis para as coisas e já se arrependeu de ter escolhido esse tema para sua pesquisa, vídeo ou seja lá o que for que você esteja fazendo. Mas calma, respira e bora entender o que significa essa técnica. Quem desenvolveu isso foram as duas cientistas aí das fotos. Emanuele Charpentier e Jennifer Doudna perceberam a existência do chamado CRISPR em bactérias e aprimoraram a técnica para o uso humano, concluindo este projeto, também chamado de tesouro molecular, em 2012, rendendo a elas o nobre da química em 2020, já que a técnica tem sido promissora, por exemplo, terapeuticamente. Mas, retomando todo aquele nome complicado, bora entender ele? Como vocês veem na imagem, tá destacado alguns termos que explicam exatamente o que é o material estudado. CRISPR refere-se a uma cadeia de DNA original das bactérias, com repetições de palíndromos curtos, como esse aí ilustrado. Ou seja, estruturas em que a ordem de leitura dos nucleotídeos é a mesma, tanto lendo de um sentido, como de outro, dos quais as setas estão representando. Além disso, essas repetições palindrômicas estão agrupadas entre si, e espaçadas de maneira regular por DNAs espaçadores, que são únicos e muito específicos. Isto é, são diferentes em cada espaçamento. Por sua vez, esses espaçamentos são resquícios de vírus bacteriófagos que um dia infectaram a bactéria em questão, de forma que tais resquícios possibilitam ao organismo um registro do código viral, para que, quando infectado novamente, possa combater a ação de maneira muito similar com o sistema imune de seres vivos eucariotos. Junto ao CRISPR, há também presença de genes Cas, que produzem proteínas de mesmo nome, sendo elas enzimas helicases, para abertura da dupla hélice de DNA, ou nucleases, para cortar partes do mesmo, estando esse processo representado no esquema. Enzimas Cas podem ser Cas1, atuante na identificação do código genético viral, no primeiro contato e adicionando seu registro nos espaçadores de CRISPR, Cas2, de processamento de CRISPR-RNAs, e Cas3 ou Cas9, para cortes no DNA na tentativa do vírus de replicar seu material genético. Dessa forma, Cas3 e Cas9 visam a inativação do vírus, enquanto que Cas9 ainda tem mais estabilidade para fazer cortes não abruptos, possibilitando a famigerada edição gênica, com deleção de nucleotídeos, possível capacidade de reorganização deles, ou até com inserção de outros nucleotídeos, outros genes, que tenham informação diferente para expressar. Assim, com a tecnologia Cas aplicada ao CRISPR, é possível, e já vem sendo utilizado, o método para modificar genes através do recorte por ação de Cas e CRISPR-RNAs, e da inserção, substituição ou modificação dos genes necessários para reverter ou mudar o fenótipo, havendo aplicações em amplos setores, como na agropecuária e na agricultura, para edição gênica com seleção de genes mais resistentes, nutritivos ou até mesmo mais saborosos. E, especialmente na área terapêutica, na medicina e na pesquisa, com função de compreender e achar soluções para questões de saúde, vide a edição de genes suínos para a tentativa de transplante de rim entre porcos e humanos, que vem sendo estudada, e também contra doenças que assolam a população, tais elas o câncer, doenças hereditárias como hemofilia e anemia falciforme, HIV, entre tantas outras. Por fim, vale ressaltar que, apesar de uma técnica promissora, como toda pesquisa, o CRISPR e o Cas seguem preceitos da bioética, de forma que toda e qualquer aplicação do método deve ser analisada cautelosamente, e quanto a isso, o debate na comunidade científica tem sido acirrado sobre quais os limites da tecnologia, principalmente em relação à manipulação de embriões e da edição higiênica para evitar desenvolvimento de possíveis síndromes ou condições no feto. Enfim, o assunto está cada vez mais em alta e vale a pena acompanhar. Bom pessoal, esse foi nosso trabalho e a gente vai se despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!